Música O BySoCite de hoje começa parabenizando a Júlia. Ela fez 5 aninhos e recebeu o carinho da mamãe Edilza, do papai Diego e de todos os familiares. Mais parabéns para Adélia Cavacini. Que Deus a abençoe sempre. Toda a família está mandando um abraço. Os amigos e familiares desejam parabéns para o Ed. Paz, saúde e alegrias para o Rômulo, que ganhou o carinho de toda a família da esposa Marcela e dos amigos. Felicidades! Música Farmácia do Luciano. Cuidando de você e de sua família. Medicamentos, perfumaria e entrega na sua casa é de graça. Rua Capitão Cirilo 169, no Alto Alegre. Música Rua Capitão Cirilo 169, no Alto Alegre. Música